E aí galera, tudo certinho? Tudo tranquilo? Estou aqui para falar dois negócios rapidinho com vocês hoje. Um, nesse final de semana tem encontro em Garopaba, motopraia, segundo motopraia, vou estar lá sexta, sábado e domingo, o dia inteiro, fazendo filmagens, acompanhando o evento, fazendo cobertura total e depois botando vídeo aqui no canal para vocês, dar uma conferida no evento, então anota aí, quem quiser ir, Garopaba, local show de bola, lá no camping, vai rolar o segundo motopraia, esse final de semana, 13, 14, 15. E outra coisa que eu tinha para falar para vocês também é o curso de pilotagem da Rio Racing. Rio Racing é uma escola de pilotagem super conceituada no Brasil todo e vai ter curso aqui em Santa Catarina, curso teórico em Itajaí, sexta-feira, à noite, a partir das 7 horas e vai ter curso também aqui em Floripa, no sábado, 9h30 da manhã, dia 14. Então quem tiver interesse aí em fazer o curso de pilotagem para depois ir para a pista, que vai ter em Curitiba dia 26, dá um confere no site da Rio Racing, www.rioracing.com.br, pode entrar em contato também com o e-mail deles, que está aqui embaixo, então confere aqui o e-mail, telefone, o WhatsApp para maiores informações. O curso não é caro, é R$370,00 o teórico, depois é R$390,00 o teórico e R$370,00 para ir para a pista, depois em Curitiba, lá no Autódromo Internacional. Muito legal, vale a pena, eu já fiz o curso, já andei lá na pista, dia 26 vou estar lá de novo e mesmo para aqueles que acham, que já sabem tudo de pilotagem, que já tem totalmente domínio da moto, vale a pena fazer o curso, que é uma experiência diferente, o instrutor Altinho, que tem uma experiência grande em pilotagem, tanto em campeonatos brasileiros, como em campeonatos mundiais. Então é sempre bom essa troca de informação e vai estar lá com o piloto profissional, para tirar dúvidas, para conhecer mais de como se comportar em cima de uma motocicleta, como ajustar uma motocicleta, então é um curso muito legal, sai de lá com o certificado já, depois faz o curso prático na pista e depois é só correr à vontade, num ambiente que não tem perigo, num ambiente super controlado, muito melhor do que andar aí nessas estradas loucas, com esse bando de motorista maluco, que é um risco muito grande, então o Autódromo realmente vale a pena, é uma experiência única, quem tiver interesse, entra em contato aí com o pessoal da Rio Racing, se inscreve lá, faz o teórico, faz o prático e também anda. E aproveitar que a pista lá em Curitiba vai fechar, em julho já não vai ter mais essa oportunidade de correr lá. Então para o pessoal aqui do sul, principalmente aqui da região de Florianópolis, Joinville, é uma pista mais perto que tem, rapidinho, três horinhas, está ali em Curitiba, e depois só lá em Londrina, que já dá um tempo bem maior de viagem, ou lá no Rio Grande do Sul também, que lá já vai para 7, 8 horas de viagem. Então para o pessoal aqui do sul, essa oportunidade é única para aproveitar aí a corrida dia 26, lá no Autódromo Internacional de Curitiba. Beleza, pessoal? Queria dar esse recado rapidinho para vocês, e aí nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!